A Polícia Federal deflagrou a Operação Schutz em Divinópolis no combate ao crime de produção e compartilhamento de arquivos contendo abuso sexual infanto-juvenil. As investigações começaram em 2023, após informações da Polícia Civil de que as imagens eram produzidas por extorsão vinda do exterior. Pelo menos três vítimas são do centro-oeste de Minas, mas a Polícia Federal não informou as cidades. Além disso, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do acusado na cidade de Curitiba, no Paraná. O alvo das investigações estaria morando em um país europeu, não citado pelas autoridades. O homem irá responder pelos crimes de produção e armazenamento e compartilhamento de abuso sexual infantil. Caso condenado, o criminoso pode receber pena de até 18 anos. Confira a informação do delegado responsável pelo caso, Gustavo Paulinelli. A operação, na verdade, a investigação se iniciou no ano de 2023 pela Polícia Civil, em um município que é da nossa circunscrição, reportando a existência de algumas vítimas que eram obrigadas, depois de uma abordagem pelo criminoso, que eram obrigadas a produzir material pornográfico e compartilhar com esse indivíduo. A gente identificou que parte dessas vítimas estava em Minas Gerais e, mais recentemente, identificamos que havia uma vítima sendo extorquida, no momento, em Curitiba. Então, a razão dessa operação foi, primeiro, coletar elementos de prova, para comprovar que é o indivíduo que nós estamos investigando, e fazer cessar também essa extorsão que estava em andamento. Na região de Divinópolis, quantas vítimas foram, pelo menos, identificadas? A gente pode falar em, pelo menos, três, quatro, mas é possível que esse número seja maior, porque um expediente que esse indivíduo utilizava era, além de cooptar a vítima, determinar que a própria vítima arregimentasse outras mulheres, outras adolescentes, para fazer a mesma prática.